Mano, eu não disse que aquele gato ali, ó Queria pegar minha gata, ó Meu Deus do céu, ela vai atrás, véi Ela e ele, né, eles tiveram um romance, cara Ela teve filhote E eles tão ali Tem esse aqui, mano, que parece com a mãe Igualzinho a mãe, véi, ó A mesma coisa, cara, a mesma coisa, pelo amor de Deus Esse aqui tá por 50 conto no Pix, esse aqui também, ó Se for meu inscrito, é 30% de desconto, mano E os outros aqui, mano, é, ó Esse aqui é o chocolate branco e o chocolate preto Só pra não nascer um gato só de uma cor, né Ou era ele nascer branco ou ia nascer preto Aí nasceu dois, um preto e um branco, ligado? Aqui, ó, ele, ó Esse aqui é 30 conto se você quiser também, viu? 30% de desconto se você for meu inscrito também Então, manos, vamos começar nossa série Que eu quero, tipo, o que eu quero fazer aqui? Qual o meu objetivo? Eu quero fazer um atacadão No jogo, tipo assim Um atacadão que vocês já conhecem Eu acho que tem por aí Da sua cidade Mas vamos tentar fazer um supermercado gigante Do tamanho do atacadão Se não tiver limite de tamanho pra fazer Mas ok A gente estamos com um acompanhante aqui Peraí, tá... Será que tá... Ah, não tô vendo isso adaptado pra ver, mas... Ok Então, acho que todo mundo sabe como é que começa esse jogo É tipo um lugarzinho bem pequeno alugado aqui, né Pra você fazer o seu supermercado bem pequeno A gente vai começar com 50 conto A gente vai abastecer umas coisas só pra começar a... Fazer dinheiro pra nós comer... Mano, tô me empolando aqui Acho que eu me esqueci como fazer vídeo, velho Mas vamos comprar aqui aleatoriamente Porque eu não quero saber Vamos comprar o pão de forma Farinha, foi? Farinha, foi? Pão de forma Farinha, açúcar em pó E cereal Eita, gota Passa o negócio Vamos tirar Um pouco Qual é o máscara aqui, velho? Eita, põe o açúcar, mano Máscara Não, quer dizer... Oxi, o que é isso aqui? Vamos tirar isso aqui, né Vamos botar o óleo, mano O óleo é essencial Aqui Eita, gota Deu 50... 54 conto Como assim? 54... Ah, tem o frete Pronto Ó, já entrega Já veio aqui Certinho Começar A botar aqui, ó Peraí Agora sim Aqui, jogaram aqui no lixo Beleza O meu supermercado, né Tem três produtos Isso aqui, né Vamos começar assim É dos poucos Que a gente começa A subir, tá legal Ok Preço de mercado É... 3,96 Então vamos botar 4,20 Sei lá, mano Bora botar qualquer coisa aqui Vai fazer lucro mesmo, né E se achar que tá Cara, pelo amor de Deus 4,50 A gente vai botar 5,10 É, 5,10 Pelo amor de Deus Tudo barato aqui, mano Vai ser 5 reais Na promoção 5 reais Porque eu queria um mercado assim Ó, que lindo E começar Mano, aqui é isso Logo de cara O cara já entrou Eita, pô Tô... Ah A gente tá 90 centavos Mano, eu sou muito ruim de troco Olha aqui Vai ser assim mesmo Nossa primeira venda Olha, meu Deus Só um óleo Cartão 5,10 Mano, era pra ele ter falado Tipo, boa tarde Sei lá o que Bom dia, né Quando não entra Mas é a realidade Ninguém fala nem bom dia Nem boa tarde Nem responde nada Beleza 5 contas Aqui ó Aqui já é fácil dar troco Mano, é só O objetivo é Fazer 25 checkouts Ou seja 25 compras Com o mercado Tipo Com quase nada A gente consegue Mano, cliente Tá vendo Quarenta e Mas beleza, né Mas ok Um cartão Beleza 5 contas Tudo barato Aqui é tudo barato Pessoas assim Pessoas assim São as mais ricas São as pessoas Que mais compram Ok Ó, já ia dar mais Vai sim, bora Ah, pra pegar o dinheiro De volta Beleza Estamos com 48 contas Mano, a gente tava com quanto? Eu me esqueci A gente pode fazer Empréstimo também Mas agora não, mano Que a gente não quer Se afundar em dívidas E estar no Serasa, né Ok 5 conto 9,20 Eita, pô 92, né Beleza 62 contas Só vendendo isso aqui Mano, eu sou empresário Nem sou empresário Ok, pouca coisa Tomei Já tá certo Mano, tá fazendo sucesso Meu mercado 4,20 pra passar Ó lá, mano Lá vem a grana Lá vem a grana Aquele também vai entrar Só um pão Mas beleza, né Também, mano Quase nada, né Beleza Também vai Ajudando dinheiro As coisas que dá pra comprar Licença de produto Depois que eu não faço 25 check-out Expansão Dá até Ai, gota, mano Não é isso aqui, véi 4 por 4 Não sei quanto é, não Isso aqui Mas beleza Acho que não dá pra fazer um atacadão, não Meu negócio Ó, é que, mano Tá muito caro, mano Não tem dinheiro, né O cara com terno Com terno caro E o cara não tem dinheiro Pra pagar 5,10 num óleo É a primeira reclamação do dia Não vai tirar meu brilho Pra eu crescer nessa loja, mano Quem disse, ó Que eu preciso do dinheiro dele Do óleo Ó, a mulher, mano Comprou o óleo aqui Logo dois, véi Não reclamou de nada Pelo amor de Deus É, mano Quem disse que eu preciso Do dinheiro dele, mano 5,10 o cara Pelo amor de Deus, né 5,20 Aí, ó 136 Nós temos algumas horinhas Que passa Uma rapidez da gota Cadê? Que é assim no trabalho, né, mano Passa assim a hora, né Muito rápido Vamos, meu povo Já está em promoção Eita, bota Mano, já acabou o estoque, mano Tô fazendo sucesso Tu é doido Mano do céu Nossa, mentira 4,80 Mano Mano Não é possível, não É a primeira vez que eu zero Uma plat Pra Pla Plat Mano Não é possível Ver uma mulher Comprar o oil Imagina Imagina uma mulher Entrar Vou comprar aqui, mano Cadê? Esse mercado Está Eita gota Tô fazendo sucesso Tu é doido Ah, volta amanhã Eita Mano do céu Ó, já perdi Ó, já perdi dinheiro Tá vendo Beleza Vamos finalizar o dia Ok Vemos aqui, ó Vemos aqui, ó Clans satisfeitos 21 E uma não gostou do oil Porque Ele não queria comprar E ele tava com o té Despesas diárias Pagar despesas e aluguel também Mas ok Vamos comprar tudo agora, ó Vamos comprar geral tudo Até sobrar nada Vamos comprar tudo Sobrou Meu Deus, sobrou só dois contos Deixa eu abastecer aqui tudo Até isso aqui Vamos botar aqui embaixo Mano, esse pãozinho daqui É de mercado 3,96 Mano, acho que tá bom, né 4,20 ainda O pão aqui Só um desse aqui Do meu bairro É 13 conto, mano Ok, esse aqui 3,71 Vamos fazer por 4 conto, mano É 3,12 Vamos botar 3,50 É aqui, mano Ó, isso aqui É os que a pessoa mais Eita, botei errado Mas já é É os que as pessoas mais compram Isso aqui 5,98 Vou botar 6,20 Agora Vamos abrir nossa loja Ó, ele vai fazer a compra do mês aqui No meu mercado Ó, ela Não fez a compra do mês Não, beleza 20 pila Que a gente tá com 2 conto Vamos aí De 2 conto Até as 9 horas, né Reais 1 real de troco Era pra deixar de gorjeta, né Pelo menos Ali, ó Nosso objetivo agora é comprar uma nova licença De produto Usando o computador Ou seja A gente vai comprar essa licença De produto Que a gente vai conseguir Ter Mais Disponibilidade De Produto 20,80 Mano Nossa Tu é doido 57 quanto já Ó lá Tá vendo Os pessoal só gosta De mescau Tu é doido Por isso que eu comprei logo Duas caixas dele Como trocar aqui infinito Mano Só logo dessa primeira Já ia quebrar o caixa Porque não ia ter mais troco Mais 70 centavos Eita Pura Passa Tá certo Mano Tá vendo Eu sou muito ruim De matemática Aquilo Onde Onde Tá Tá No preço Mano Na promoção Ainda O cara Tá reclamando 10 conto Claro É Que não Passa Peraí Moço Peraí Eita Peraí Acho que eu botei errado Acho que eu botei no creta Aqui Mano Não viu o dinheiro Tá 117 Cara Que isso Fio aqui Eu não sei Mano Se esse vídeo vai ficar longo Vai ficar Curto Né Caraca Mano Já tá indo Simporos nesse carro E os negócios Mano Isso aqui É É pra vocês verem Menos 6 produtos Tipo De comida normal Porque o povo Quer comer só besteira Meu Deus Vai comprar logo 12 20 e 40 Oi Isso é assim Me deixa feliz Cara Eita Pô Ia deixar passar só 20 Mas acho que não vai não Não Ok Tava jogando Antes Eu fiz Se não me engano Fui 4 prateleiras Prateleiras Agora foi sério Uma aqui Uma aqui E os freezers Bem aqui Aqui Ok 2 Nescau Mano Pera aí Ah é Olha isso Cara O negócio foi Foi tudinho Vou comprar Mais das fadas A galera gostou Mais do Nescau Do que dos produtos Normais Olha Compra Beleza Comprou o Nescau Só tem um Mano Quem é que vai pegar O último Nescau Só pra chegar quase Quase 300 Ninguém Ah não vai vir ninguém Mais Beleza Dia 2 A gente conseguiu Conseguiu fazer Um lucro De 106 conto Né Dois conto Aí você vê aqui Pronto de mercado alterado Choco Pique Ah Aumentou Quer dizer que a gente Pode aumentar também Ficou 6 e 50 Então mais de 6 não aumenta Não sei se eu tô fazendo lucro Ou se eu tô fazendo Perna de dinheiro Reabastecer só O que Só isso aqui O macarrão Porque o restante Já dá tempo Isso aqui Mas se a gente Eu vou botar tudo de novo Aí Olha isso aqui Já tá aumentando as caixas Como você pode ver A entrega foi feita pelos correios Do mesmo jeito É realista Que só gota Igual dos correios Tem muita ainda A gente bota aqui Vai começar A abrir Pera aí Ah tá tudo certo O que é que dá pra personalizar aqui Eu vi aqui Holofote Beleza O galpão Rocket pequeno Freezer Caixa registradora Um real também De troco Pra não fazer nada Eita moço Que passe no meio Pera aí Ah não tem ainda Calma aí moço Deixa eu terminar aqui Ok né gente É dinheiro né Isso que importa Isso que importa Aqui E ali em cima também 11 conto E 60 E 80 Beleza 1 e 80 Ó Já comp... Agora o povo não tá mais comprando o negócio Só porque... Ah é cartão Só porque... Aumentou né O povo ó O povo não quer mais comprar Olha assim Um Tipo 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 Tchau.